Música As denúncias de casos de crianças e adolescentes vítimas da violência sexual que chegam aos órgãos especializados em Porto Velho é muito alto No ano passado, por exemplo, foram 760 denúncias feitas através do Disque 100 Só na capital Porto Velho foram 364 casos Uma boa parte dessas pessoas chega a ser condenada pela prática desses crimes Obviamente nem todos são condenados a um processo O fato do MP oferecer denúncia não quer dizer que aquela pessoa realmente praticou o crime Apenas que existem requisitos para que se inicie um processo onde há uma instrução, as pessoas são ouvidas e ao final o juiz vai ou condenar ou vai absolver a pessoa Os dados revelam ainda que as meninas entre 4 e 8 anos são as maiores vítimas E os suspeitos de terem cometido o crime têm entre 25 e 30 anos Música A gente aí são os mais variados delitos que as autoridades policiais investigam A maioria, crimes sexuais, estupro de vulnerável principalmente Estupro com violência também e grave ameaça Maus tratos, lesão corporal, fornecimento de bebida alcoólica Enfim, é uma grande gama de crimes que é investigado pela delegacia de polícia E esses inquéritos desembocam aqui no Ministério Público Que é o responsável pela ação penal E vai analisar a prova colhida nesses inquéritos policiais Para propor as ações penais, se for o caso Porque em alguns casos não se comprova, não se tem prova e é arquivado Em mais de 51% das denúncias, os casos são de pessoas da própria família Como pai, tio, avô ou até irmão O que mais impressiona nesses dados divulgados pelo Disque 100 É que a violência contra a criança e o adolescente Não cresceu somente dentro das residências E sim no âmbito escolar Em muitos casos, a escola se tornou um alvo fácil para os aliciadores de menores E o gráfico mostra ainda que em 527 casos houve a negligência E esses casos são muito sensíveis Nós não podemos julgá-los de afogadilho Nós temos que ter muita calma, muita serenidade Os processos de réu preso aqui, aí eu garanto Realmente tramitam numa velocidade muito satisfatória Então o réu preso aqui em 2, 3 meses o processo está encerrado Agora, os demais processos, existem vários fatores que podem influenciar a demora deles Ou o réu pode ter sumido Ou a vítima, muitas vezes são crimes que realmente deixam a vítima numa situação muito ruim psicologicamente Ela não quer mais morar naquele local Muitas vezes ela sai, some, não conseguimos localizar Então a tentativa de localizar essa pessoa, às vezes demora, às vezes não conseguimos São várias diligências feitas Enfim, testemunhas que faltam, que não vão Adia a audiência Muitas coisas influenciam na demora do processo Mas o que falar dos casos que não chegam às autoridades? O que falar dos casos que chegam e nada é feito? E o que dizer das denúncias dos próprios denunciantes Que muitas vezes não são ouvidos E que tem que viver com a fragilidade e amorosidade da justiça Não só amorosidade como não é justa Porque se tivessem me chamado para me ouvir Sei que no MP existe psicólogo Para isso também, entendeu? Para fazer um estudo psicossocial Para ouvir o outro lado Porque a justiça, ela é uma só A verdade, ela é uma só Ela não muda Ela escutasse a mãe, o pai Mas me chamasse também Porque ninguém briga À toa Ninguém se expõe como eu Me expus, estou me expondo aqui À toa Ninguém faz isso Para querer chamar a atenção, não, moça Eu estou aqui Para uma causa nobre Da minha neta Ninguém faz isso 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 Ninguém faz isso